Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis E sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje então pessoal, estou aqui mais uma vez jogando GTA San Andreas Esse episódio de número 6 da série E nas missões de hoje né Vamos começar com o Oglock Que é um cara metido a rapper No começo aqui do GTA San Andreas né Que ele aparece Ele é só um cara que acabou de ser solto da prisão Ele foi preso E dentro da prisão ele fez várias rimas né Várias, vários raps E ele disse que um cara roubou as rimas dele E gravou vários discos usando as rimas dele Na prisão Que foi um Mad Dog Que é aquele cara que tem aquela baita mansão lá em cima Em Vinewood Então Eu vou contar um pouquinho da história depois A gente vê aqui a ceninha né De agora Porque senão vai ficar muito longo o vídeo Vamos lá E aí E aí E aí E aí Eu preciso de sombra E aí Eu estou desculpa As longas eu não tenho que ir para a porta E aí Eu vou jogar com você E aí Eu posso chegar no freestap E aí Eu posso chegar no freestap E aí E aí E aí Então pessoal O Og Lock Isso está ali no sem emprego Do Burger Shot Porque foi um tipo de Como é que eu posso dizer A polícia botou ele para trabalhar nisso daí Para pagar Uma parte da pena dele Trabalhando Limpando o local É Meio estranho isso né Mas então É isso que ele está fazendo ali E aí Eu vou te roubar agora Um sistema de som ali na praia né Que ele viu Uma van Com um sistema de som muito bom Passando aí pelo drive-thru né Do Burger Shot Então vamos ali roubar Esse sistema de som Para que ele possa fazer a festinha dele Lá na Grove Street né Lá na casa dele Estamos chegando aqui ó Já apareceu uma Uma ceninha diferente Quando chegar na festa Eu vou conversar com o IDJ É Estou ligado que missão é essa Essa missão aqui é bem chata Mas Não tem problema Vamos lá A gente não pode tirar as pessoas Porque elas são tudo armadas pessoal Me lembro Que uma vez foi tirada nelas Eu tomei tiro na bunda Vamos descer aqui na moto Todo mundo bem bonito Aqui né A beira mar Conversando com fogueira Em volta Vamos dançando ali Vamos lá Ei o que está acontecendo? Estou só olhando para a sua mão Bem, ei Vamos dançar sugar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Já conseguiu uma dança Vamos ver o que você tem Ai meu Deus Como é que é o botão Para dançar Que nem me lembro Mas Acho que é aqui Ou é aqui no 4 Não sei Vamos ver Qualquer coisa É arrumar só Vamos lá Começa essa merda aí É aqui É aqui É o Guitar Hero do GTA Sanders Guitar Hero de dança Dessa vez Dessa vez Pessoal diminuiu um pouco mais O som do jogo Porque eu vi que teve Alguns inscritos aí Que me alertaram No vídeo anterior Do GTA Sanders Que estava muito alto O som Não dava Não dava para conseguir Ouvir minha voz Direita E eu realmente Vi isso depois Na hora de enviar o vídeo Para o YouTube Mas também vê-lo do mesmo jeito Porque Senão eu teria que gravar de novo E eu já tinha gravado O jogo né Então não teria como Fazer aquela missão E eu não queria deixar Mais uma missão de fora Na nossa série Então peço perdão aí Para vocês Como eu já disse Em vários vídeos Eu estou Opa me atrapalhei aqui um pouco Como eu já disse Em vários vídeos Eu estou sem o meu fone né Estou usando ele no pescoço Não posso pôr ele na Nas orelhas Por causa da minha cirurgia Então Eu peço perdão por isso Nossa velho Estou errando muito agora Aqui Esse aqui Deixa eu prestar mais atenção Nesse daqui Senão Vai dar uma missão Fracassada Olha cara Estou fazendo tudo na hora E está dando errado Ai meu Deus Eu clico com os botões E não vai Por isso que eu odeio Essa missão Essa missãozinha De dancinha Aqui no GTA É uma bosta Dancinha com o carro Dancinha na praia Merda do cacete Qual que você tinha que inventar Essas coisas né Nem estou vendo Quantos pontos eu tenho Acho que eu não vou conseguir Terminar essa missão Espero que eu consiga Porque eu não quero Repetir essa bosta De novo Placar 5 mil Ah Acho que eu consegui Você tem alguns movimentos Quero conversar Nossa Claro Parece legal Vamos Para o escritório da mulher A gente foi um escritinho Tudo arma Os caras Não são bonzinhos Não Agora eu vou entrar Nos carros deles Vocês vão vir atrás de mim Se não me engano Vamos levar o carro de som Aqui para a garagem Então Para o mano É um pouco mais baixo O GTA em si E para mim aqui Não importa também o som Não preciso ouvir Tá ligado O que importa É vocês ouvirem aí O som do jogo Aqui não é MTDZ né Que eu tenho que ouvir passos Então Tá de boa para mim Vou virar aqui Olha os sons Ali atrás Da van A gente entra aqui Eita Tem que bater né Cara Puta que pariu Vamos lá Chegamos aqui Já no local Da garagem Botar o carro aqui Vai dar uma ceninha De novo Acho É Apenas que essa garagem Não abre né No jeito Normal em si Assim Tipo se eu vier aqui Ela não vai abrir Só abre nessa missão Na verdade Parece aberta Nessa missão Porque Depois nunca mais Olha um monte de moto Parada lá Deu uma bugada No poste Fiquem paradinhos Eu quero uma Uma motinha Vamos de novo No Mario D Que tem mais uma missão Acho que essa missão É aquela de invadir A casa do Do Maddoxon Aquela missão É foda Vamos lá então Não deu muito longe Agora do Boodle Shot Um pouquinho mais devagar Aqui com a moto Porque Eu tava gravando Antes Né Uma outra tape E daí Meu GTA travou E um consegui fechado Eu tive que iniciar o PC Pra vocês verem como é que tá Meu caramba aqui né O PC tá uma merda Então Então Não vou abusar do negócio Ah Tocando o telefone Ao fundo aí Espero que não apareça na gravação O áudio O telefone Se aparecer Peço perdão Eu vou mutar aqui Na hora da Da ceninha Pra Não atrapalhar vocês Tá pessoal Me desculpem Vamo lá Vamo lá E aí O áudio O áudio O áudio O áudio O áudio Mad Dog's Rhyme Book Deu seu Homem Na igreja Mad Dog's Rhyme Book Man Você disse que Você ia te ajudar E parece que eu me confundi pessoal, o livro de rimas na verdade é do Mad Dog, não é do Oglock. Se não me engano, eu vi algum youtuber falando que era do Oglock e que o Mad Dog tinha roubado dele na prisão, velho. Mas espera aí, né? Vamos terminar essa missão aí, pode ser que ele explique alguma coisa. Porque por enquanto o que dá pra entender é que o livro de rimas é mesmo do Oglock, do Mad Dog, perdão. E o Oglock quer roubar pra ele cantar as músicas que o Mad escreveu, né? Então vamos lá. Não estamos muito longe da casa dele. Já dá pra ver daqui, ó, aquele baita casarão, aquela baita mansão. Vamos lá. Subir retão por aqui, que é bem mais rápido ficar subindo com as curvinhas bobas aí. Dar a volta também, por aí sim. Vamos pular aqui esse relevo. Like a balsa. Aqui na frente tem que parar. A porta principal fica na parte de trás da mansão. Capaz que ele não tem muita segurança aqui, né? Cuidando da mansão do cara. Ia deixar aberto o portão, nego. Pra gente pegar e invadir aqui. Ó os carros dele aqui. É, bem assim. Bem assim, Roxxer. Um rapper famoso aí. Ia deixar o portão da mansão de portas abertas pra qualquer um entrar. Não ia ter segurança. Vamos lá. Essa missão é foda porque tem que fazer na base do... Na base do Stealth, né? Olha a skin que um dos seguranços tava usando ali, pessoal. Aquela skin que eu usei, né? No vídeo do... Sempre DayZ. Que o mano em JP fez pra mim. Vamos lá. Base daí, cara. Tá com nada, inocente. Vamos lá. Nem precisa andar assim, eu acho. Ó aqui a skin. Eu tô ligado como é que funciona isso aqui, velho. Eita, pior que eu não tô ligado, não. Já me confundi todo. Pior que tinha que andar com o C, velho. Pensei que não tinha esse esquema bobo do C, mas na verdade tem sim. Olha, um guarda está vindo. Se esconde em algum lugar com sombra para se camuflar. Eita, aqui. Balou, que bullying isso daí, né, cara? Só porque esse Jay é um pouco mais escuro, o jogo dá a dica dele pegar e se esconder em um lugar escuro. Não tem ninguém não, cara. Estou camuflado, não tá vendo? Falou pra ti, cara. Vacilou. Vacilou, morre cedo. Vamos lá. Estamos chegando perto do livro já de rimas. Ah, tem que se agachar sim, ó. Eu achei que não tinha esse script de agachar aqui no GTA. Era só uma bobagem do jogo, né? Tem a possibilidade de se agachar, mas na verdade tem sim. Vamos pegar esse daqui do Bebido primeiro. Pra ele não atrapalhar a gente depois. Peraí que eles não estão dropando as armas, né, cara? Vamos jogar no videogame aqui que eu tenho vídeo desligada, né? Como é que está o jogo aí, cara? Está tudo desligado pra ti? Pra mim também. Vem cá. Aí já tem um coletezinho. Não tem ninguém aqui. Um monte de discos, ó. Não deve ser tudo do Mad Dog, não. Ah, ali o livrinho de rimas do Mad Dog. Vamos pegar aqui. Agora apareceu um monte de seguranças. Estranho, que parece que algum deles tinha uma pistola. Acho que agora é que apareceu alguma pistola silenciadora, então. Porque o melhor do que a gente podia pegar é uma pistola silenciadora. Aqui na mão dele, ó. Foi só eu falar. Aí. Obrigado pela arma, tio. Um pouquinho munição, infelizmente. Eita! Tinha matado ele antes. Oh, errei o tiro. Agora foi. Olha só esse cara, velho. O cara deu respalme de novo? Que loucura, mano. Deixa eu pegar aqui essa pistola. Fica dando agachada. Que coisa de mongolão. Só quando necessário. Vou agachada. Na frente tem um vindo já. Pronto. Agora o caminho tá livre pra gente ir embora. Digamos uma pistolinha silenciadora, né? Vamos lá. Vazar aqui da casa do mano Mad Dogs. Essa bike aqui é muito massa. Vamos lá. Mountain bike. Essa bike foi feita aqui pra descer montanha, literalmente. Olha o que encontrei aqui, velho. Não é cagada, ó. Uma K. Quantas munição tem? 60? É alguma coisa, né? Vamos lá no Burger Shot. Dar o livro de ímãs pro Mad Dog. E entender mesmo de quem é esse livro. Se ele foi roubado do Dog Lock, né? Vamos lá então falar com o Og Lock. O Og Lock roubou agora do Mad Dog, né? Essa história do GTA aí é muito confusa, velho. Ah, eu vou ser gay. Me desculpe, pessoal. Acabei de acordar. E tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. Agora é 11 da manhã de sábado, né? Gravo todos os vídeos no sábado. Opa, quase que eu bati aqui nesse carro. Chegamos aqui no local. Tem um lagzinho ali, um carro de fazer drift. Vamos conversar. Olha, pensei que ia ter uma explicação, né? Pra isso. Pra esse boato que eu ouvi aí. Não tem. Então... Não é... Não era dele antes o livro, não era o Dog Lock o livro. Era do... Do Mad Dog mesmo, a gente roubou. Então, vamos mudar o look aqui do CJ, que ele tá com essa... Com essa barba na cara faz um tempo já. Vamos... Opa, celular tocando? O que é que é? Não. Não tenta me acertar com esse garoto, garoto. Opa, ofício de J.P. Como você deu meu número? O que é isso, você p*** de c***? Você está tentando me evitá-lo? Não, senhor. Eu só estava ocupado, é só. Você não está ocupado, sem fazer algo para nós. Entendeu? Sim. E aí policial corrupto do braçado Vamos entrar aqui na barbearia E mudar aqui o style né Antes de acabar o vídeo Vamos ver Cesar, blonde hair Quer dizer cabelo loiro Cabelo rosa Cabelo loiro afro Esse aqui eu acho que eu estou usando Ah não, é com trancinha Vamos ver A Grove aqui, como é que é Esse estilo aí Não curti, não curti Vamos fazer uma coisa engraçada aqui Vamos deixar um Estilo punk Só por alguns vídeos mesmo Pena que não tem com barba Esse muhawk Vai ficar muito foda Como é que se diz muhawk Ali parece meio que muhawk Mas é muhecano pra nós Então é isso aí pessoal Espero então que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram não esqueçam de deixar aquele joinha E favorita o meu vídeo também E se caso ainda não for Esqueça no canal Se inscreva no canal Pra receber uns vídeos assim Quando eu postar Muito obrigado a todos Até mais Achei uma moto nova E fui E vou E vou E vou Obrigado.